Olá, eu sou o Maurício Arruda e você está assistindo ao meu canal do YouTube. Mesas e cadeiras. Esse é o conjunto de móveis que garante o sucesso daquele momento sagrado das refeições. A mesa e as cadeiras promovem a interação entre as pessoas, os amigos, a família em torno da comida. Você quer saber como escolher o melhor modelo de mesa e cadeira para a sua casa? Então dá só uma olhada. Primeira coisa, quantas pessoas vão se sentar à mesa? Você precisa definir isso. Pensa no dia a dia e não na exceção. Se a sua família for pequena, é melhor você improvisar nos dias de festa, quando a casa estiver cheia, do que ter uma mesa enorme que vai roubar muito espaço o tempo todo. O formato da sua sala também dá uma boa dica do tamanho de mesa que funciona para o seu ambiente. Pensa nas áreas de circulação e também nos móveis complementares, tipo aparador ou bufês. As mesas retangulares podem ser usadas soltas no ambiente, o que permite que haja circulação por todos os lados. A mesa também pode ficar com uma das pontas encostadas na parede. Daí quando você for receber, é só afastar. Os modelos de mesas extensíveis são super práticos para isso. E ainda existem modelos dobráveis para as casas menores. Para 4 pessoas, a largura mínima de uma mesa retangular é de 1,30m. Para 6 pessoas, essa medida aumenta para 1,5m e 1,60m, que também dá para caber uma pessoa em cada ponta da mesa. E as de 1,80m comodam até 8 pessoas. As mesas quadradas grandes são boas para famílias numerosas. Para 2 pessoas, por exemplo, eu já acho que não são tão aconchegantes. As mesas redondas são tipo o coração de mãe, sempre cabe mais um. O melhor é você usar ela no centro do ambiente ou se não, no canto da sala, mas nunca encostada na parede. Elas funcionam super bem quando o espaço é quadrado. Uma mesa com 1,10m de diâmetro acomoda bem 4 pessoas. 1,30m já acomoda 6. Uma outra vantagem das mesas redondas é que muitas possuem pé central. E assim as pernas das cadeiras e da mesa não ficam conflitando. Fica muito mais fácil de sentar mais pessoas na mesa. Tampos de madeira maciça ou se não laminada tem um toque super gostoso e combinam com vários estilos. Tampos de vidro são resistentes, fáceis de limpar e práticos no dia a dia, especialmente para quem tem crianças. Pensa assim, as mesas são móveis que tem tudo a ver com a planta do ambiente que você está. Se a casa é sua e você não está pensando em se mudar, vale investir um pouco mais, porque ela provavelmente vai ficar com você durante bastante tempo. Se você precisa de uma solução temporária, é melhor você escolher um modelo mais em conta e deixar para investir nas cadeiras. Afinal, você pode aproveitar as cadeiras num outro formato de mesa, em uma outra casa. Em geral, as cadeiras chamam mais atenção do que a mesa. Então, na hora de escolher, pensa que são elas que vão dar o toque de personalidade para o conjunto. Mas não fica preso apenas ao modelo da mesa. Leva em conta também a decoração de todo o ambiente e a praticidade. O universo das cadeiras é enorme e tem modelo para todos os gostos. Aqui, por exemplo, a gente tem cinco de estilos bem diferentes. Natural, industrial, romântica, tradicional e contemporâneo. Se a ideia for um visual sóbrio, é legal você escolher mesa e cadeira com o mesmo acabamento. Quando o conjunto é todo o mesmo material, as peças não se destacam. Então, se você quiser um conjunto mais contemporâneo, escolha cores e materiais diferentes para a mesa e para as cadeiras. Você também pode misturar modelos de cadeira ao redor da mesa. Uma boa dica é usar modelos diferentes, mas todas da mesma cor. Ou o contrário, todos os modelos iguais, mas de cores diferentes. Se você for misturar dois modelos, coloque um deles na ponta e outro ao longo da mesa. As cadeiras empilháveis ou as dobráveis são fáceis de guardar quando elas não estiverem sendo usadas. Podem ser encostadas até num canto da sala. As cadeiras com braço são super confortáveis, mas elas roubam espaço na mesa porque são um pouco mais largas. Então, atenção na altura, porque o braço tem que entrar debaixo do tampo da mesa. Algumas cadeiras têm um encosto um pouco mais inclinado, que permite uma postura mais relax. O encosto vazado cria um visual bem leve para o conjunto. E quando o encosto da cadeira é todo fechado, ele cria um visual menos permeável e esconde a mesa. Agora, uma cadeira tem que ser firme. Então, resistência é uma coisa muito importante na hora de você escolher o modelo. E uma dica é, observe sempre os pontos de fixação entre os pés, o assento e o encosto. Uma ideia legal para você que não quer uma mesa cheia de cadeiras que nunca são usadas, é ter alguns bancos que também servem como mesa de apoio na área de estar. Quando você tiver muitos convidados para comer, daí você leva uma para a mesa. Se a sua sala for estreita, você pode apostar num banco encostado na parede. É um pouco mais difícil de sair da mesa quando você está sentado no meio, mas funciona. A quantidade de resultados possíveis da combinação de mesa e cadeiras para a sala de jantar é quase infinita. E é esse o lugar onde você vai juntar quem você ama para fazer uma das coisas mais gostosas da vida. Comer. Então, capricha! Bom, agora dá um like e deixa seu comentário. Para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho. Tchau, um beijo! Tchau, um beijo!